Oi, coisa lá, tudo bom com vocês? Gente, eu acho que eu tô bom, só não sei se a minha memória tá muito boa não. Hoje eu trouxe aqui umas perguntas de um site e o desafio é nós acertar todas as perguntas, fubá do céu. É a pergunta dos anos 90. Quem é do grupo de risco há de acertar tudo. Eu já acho que eu vou rodar, porque eu sou daquele tipo de pessoa que chega na porta do mercado e esquece o que ia comprar. Daí eu já volto pra trás que nem o Michael Jackson. Quantas vezes a mãe não xingou por causa disso? Mas talvez nas perguntas nós vá bem, né fubá? Quem sabe a nossa memória não pegue do tranco hoje. Será que vocês vão acertar, fubá do céu? Eu tô confiante. Impossível que eu não acerte pra mim, é uma meia dúzia, né? Pra não fazer feiura. Falando em fazer feiura, fubá do céu, se inscreva aqui no canal. Não faça uma feiura dessa de ficar aí assistindo de clandestino. Você que é uma pessoa lá dos anos 90, que veio aqui ver se acerta uma pergunta. Tá olhando pro meu zóio agora e não tá inscrito ainda? Por que você faz isso? Se inscreva, tá cheio de gente se inscrevendo aqui. Eu adoro quando você se inscreve, fubá do céu. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar essas perguntas pra mais gente. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Mas se ele não avisar, você vem. Tente lembrar de vir. Sua mente não pode estar tão fraca assim. E vamos ver se nós acertamos essas perguntas agora, fubá do céu. Ai, a irmã do Doug não tirava esse óculos, né? Acho que a hora que ela tirava pra dormir, se isso se tirasse, o zóio tava fundo que tava lá na nuca. O cachorro do Doug Fanny se chamava Costelinha Milu. Como que era? Snowball. Esse aí já não é, né? Ô Brutus. Ai, é Costelinha, né, gente? Tudo nós sabe. Vamos clicar aqui pra ver. Ai, gente, acertemos já que é Costelinha. Ó, essa daqui é da época que a pinta da Angélica era na coça ainda. Conforme o tempo passa, ela vai ficando véia, o couro vai cair. Na hora dessa, a pinta já deve estar pra baixo do joelho, né? Qual a expressão a fada bela sempre falava? Por mil unicórnios? Por Merlin? Anorável Merlin? Ou por Kelvin? Ai, eu acho que é por Merlin, não é, gente do céu? Parece que era. Vamos clicar aqui. Ai, acertei, fubá. Vamos pro outro aqui. Como se chamava o diretor da TV Colosso? Ai, gente, eu adorava o TV Colosso. Imagina o calor das pessoas que vestiam essa roupa de cachorro. O rebo deles ficava pingando. A hora que arrancava a roupa do cachorro, o suvaco tava fedendo carniça. Se tivesse algum cachorro de verdade, ele desmaiava os cachorros. Primeiro, é o Jumar? É o Borges? Ai, como eu queria abraçar a Priscila, vocês não queriam? Eu super queria. O JF? Ou Castilho? Ai, é o JF, né, gente do céu? Ai, como eu adorava. Por que será que não existe mais? Vamos ver aqui. Acertemos, fubá. Ó, o Cruz. Meu Deus do céu, vai ter que acertar. O que significava Cruz? Comitê Revolucionário Ultra Jovem? Comitê Reacionário Ultra Jovem? Companhia Revolucionária Ultra Jovem? Companhia Reacionária Ultra Jovem? Eu gostava do Márcio Pilame, vocês gostavam? E do Timão e Puma também. Mas vamos clicar aqui. Ai, aceitei, fubá do céu. Ai, esse próximo, ó lá. Alô, alô, galera. A galéria. Alô, alô, galera. Esse é o jogo da rima. Quem cantava esse clássico? Ai, esse eu já até sei. Mas vamos ver as alternativas aqui. Angélica, a Eliana, a Mara Maravilha ou a Sussa? Vocês sabem que eu adoro a Sussa, sempre falo da Sussa, né? Mas vocês acreditam que eu preferia a Mara na época? Quando eu era criança, eu gostava mais da Mara. Mas vamos voltar aqui. É a Sussa, né, gente? Não tem como. Vamos ver se é. Ai, só falta errar, fazer feiura pra Sussa, né? Ai, acertei. Ai, imagina a Sussa assistindo a fazer uma feiura dessa. Ai, agora, senhor do céu. Essa pode se enterrar. De qual loja era o slogan? Ligadona em você. Meu Deus do céu. Arapuã? Lojas americanas? Map? Mesbla? Gente, vocês são dessa época? Qual que era? Eu acho que era Arapuã, não era? Gente, e agora? Eu vou clicar no Arapuã. Vamos ver. Ai, seja o que Deus quiser. Ai, aceitei, meu Deus do céu. Do grupo de risco, né? Ai, meu Deus. Em que ano foi criado o real? Ai, essa aqui eu rodei. Ai, eu não sou obrigado a saber de dinheiro, gente. Porque dinheiro é uma coisa rara na minha mão. Como que eu vou saber? 1992? 1994? 1995? Ou 1996? Ai, meu Deus do céu. E agora? Ai, não. Eu falei que eu rodei? Eu vou chutar aqui no segundo do 94. Sabe o que é Arapuã do Céu? Qual é 92? Ai, tô achando que é 94. Eu vou 94. Ai, meu Deus. Ai, aceitei. Meu Deus. Ai, não tô tão enferrujado. Vambora, vambora. Vambora que vamos. De que marca era o Pense Bem? Pense Bem aí, agora. Estrela, Grow, Tectoy, Ofilco. Eu tenho um amigo que quando nós era criança, ele era rico e eu era pobre. Tá do mesmo jeito hoje, né? Ele tá rico e eu tô pobre. Só que ele tinha o Pense Bem. Ai, que delícia que era brincar no Pense Bem dele. Eu me humilhava pra querer, né? Mas eu acho que é Tectoy. Vamos ver aqui. Ai, aceitei, Fumar do Céu. Ai, nós tamo craque. Gera Samba. Olha, da época que nós dançávamos o Tchan. Quem foi a primeira morena do Tchan? Meu Deus. Dá até vergonha lembrar essas coisas, né? Mas, né? Vai fazer o quê? Rosiane Pinheiro. Sheila Carvalho. Débora Brasil. Graciane Barbosa. Ai, isso aqui é da época que eu tinha cintura pra rebolar ainda. Mas foi a Débora Brasil, eu lembro dela. Vamos ver. Ai, se mudava do céu. Ai, eu dou o Tchan de novo, ó. Qual desses lugares não foi homenageado pelo El Tchan? Eu dançava todos. Impossível que eu não saiba. Egito. Havaí. França. Ou Japão. É a França, né, gente? Não teve a dança da França. Eu acho que é a França. Vamos ver. Ai, meu Deus. Ó. Formado e pós-graduado em as coisas antigas, Fubá. Vou pro próximo aqui. Palpite foi trilha sonora de qual novela? Ai, eu vou rodar. Quer ver? Por amor, história de amor, laços de família ou felicidade? Gente, vocês que é noveleira, que não sai da frente da televisão, que tá criando raiz por debaixo da bunda, dando pra cacetar no sofá, ajuda eu. Ai, eu acho que é felicidade, Fubá. O que vocês acham? Vou na felicidade. Que eu seja feliz. Vamos ver. Ai, errei. Ai, era por amor, gente. Eu nem lembro dessa novela. Ai, vamos pro próximo. Vai fazer o quê, né? O Cadeirudo. Ai, você lembra do Cadeirudo, gente? Que ele andava assim pra rua? O Cadeirudo foi personagem de qual novela? A Indomada? A próxima viagem? A viagem? O Torre de Babel? É a Indomada que tem o cabeludo. Não, cabeludo não. O Cadeirudo. O cabeludo é eu agora, né? Eu vou clicar na Indomada, gente. Vamos ver se dá certo a Indomada aqui. Alá, fumbá do céu! Ai, esse é pra vocês que voam de avião direto. Que eu só viajo na maionese. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Foi o digo de qual propaganda? Ai, gente, eu adorava esse. 60 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 50 quilômetros. Ai, eu só não sei de onde que é. Varig. Vaspe. Latam. O Gol. Gente, eu acho que era da Varig, não era? A Varig faliu e eu não andei no avião da Varig. Vamos ver aqui. Vamos clicar na Varig. Ai, fumbá do céu! Olá, mais uma! Tamo craque agora do Titanic. Nós não podemos errar o Titanic, gente do céu. Passou 17 vezes lá na Globo. Quem cantou o tema do Titanic? A Inesita Barroso, que não podia ser, né? Vamos lá. A Gloria Stephan, Whitney Houston, Celine Dion ou Madonna? Ai, esse todo mundo sabe que foi a Celine Dion, né, gente do céu? A coitada tá cor e osso hoje em dia, mas foi ela. Vamos clicar aqui na Celine Dion. Ai, lá, fumbá do céu! Nossa, como era oitano craque, né? Vamos ver isso aqui agora. Onde foram realizadas as Olimpíadas de 1996. Ou seja, rodei, né? Ai, meu Deus do céu! Barcelona, Atlanta, Seul ou Sydney? Ai, gente do céu! Tá com a cara de ser Atlanta, não era? Eu tô achando que era. Se não me falha a minha memória. Ah, vou na Atlanta, fumbá. Vamos ver o que vai acontecer. Ah lá, fumbá, céu! Ai, acertei, moé! O maior que possa com nós? Qual o nome da funcionária da casa de Lucas Silva e Silva no Mundo da Lua? Gente, vocês lembram disso? Eu adorava o Mundo da Lua. Esta é mais uma edição do Tiago de Bordo de Lucas Silva e Silva. Morri de vontade de ter um gravadorzinho pra mim. Já saiu fora de moda, não se fabrica mais e eu não tenho. Mas vamos ver aqui. Rosa, Flávia, Juliana ou Carolina? Era rosa, não era gente do céu? Ela tá com a cara de rosa? Eu acho que é rosa, vou na rosa. Vamos ver se é rosa. Ah lá, fumbá do céu, acertemos de novo. Ó, do Castelo Rá-Tim-Bum, essa? Nós temos que acertar porque senão nós perdem a dignidade, né, fumbá? Porque nós assistia todo dia. Eu adorava quando aparecia a Caipora. Daí eu falava Caipora lá dentro de casa e a mãe xingava. Eu disse que não era pra mim falar besteira. Devia correr no risco de levar tapa na boca por causa da Caipora. Mas gostava dela. Quem era a jornalista do Castelo Rá-Tim-Bum? A Celeste? A Adelaide? A Penélope? Ou a Morgana? Ai, fumbá, esse tu não sabe, né? Que possível, você não sabe. Eu não faço uma feiura aqui no meio do vídeo. É a Penélope, né? Ai, eu adorava a Penélope. Apesar que eu adorava todas. Clicar na Penélope. Ah lá, fumbá do céu, acertemos. É a Penélope também. Ai, essa do Bob nós temos que acertar. Lembrei até da musiquinha agora. Vocês lembraram? Ai, era uma delícia, né? Eu adorava ver a musiquinha. Como se chamava o tio do Bob que adorava fazer cafuné? Gente, essa é a última pergunta. Nós temos que acertar. Eric, Ted, Rob ou Jack? Tô em dúvida entre o Ted e o Rob. Parece que era Ted, não era? Ele falava tio, o Ted. Ai, vamos no Ted, né? Seja o que Deus quiser. Ai, acertemos, fumbá do céu! Ai, vai dar o veredito. Meu Deus, eu acertei 17 perguntas de 18. Quer dizer que a minha memória não é muito fraca, né? Eu esqueço as coisas do mercado de sem vergonha. Mas vamos ver aqui o que tá escrito pra nós que acertemos tudo. Vocês que estavam acompanhando acertaram, né? Vai fazer o quê? Vamos ver aqui. Por Merlin, parece que você viveu intensamente os anos 90. Parabéns. Cruze, 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 tchau. Ai, gente do céu, adorei. Vocês acertaram também, gente do céu? Ai, tomara que vocês tenham acertado. Eu adorei fazer esse vídeo aqui junto com vocês. Foi corridão assim, meio rápido, porque é 18 perguntas e já viu, né? Nós não podemos ficar uma hora e meia gravando o vídeo aqui, que não é sessão da tarde, né? Tem outro negócio desse de perguntas, só que é dos anos 80, fubá. Porque daí é mais difícil de acertar ainda. Vai cavocar mais na mente nossa. É o grupo de risco que tá mais no risco ainda. Se vocês gostaram desse dos anos 90, vocês falem pra mim que eu volto aqui a semana que vem. E nós faz o dos anos 80 também. De repente até nos anos 70 não cavoca, né? Quem sabe? Vai, fubá. Aqui embaixo tá cheio de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, faça maratona, traga mais gente aqui pro canal, que é muito importante você fazer isso. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. E sorria bastante, fubá. Nem que você não tenha nem dente mais. Eu quero ver pelo menos o céu da sua boca. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.